Olá pessoal, aqui é o Leo do Infovídeo, e hoje eu vou te mostrar a importância de um bom gabinete. Esse computador aqui é um i3 de décima geração, junto com uma placa de vídeo RX 580. E no teste que eu fiz aqui, eu coloquei para estressar o processador junto com a placa de vídeo. Então, para deixar bem quente mesmo, porque o cliente estava reclamando de barulho no computador. Então, com o gabinete todo fechado, eu atingi uma máxima de 84 graus na placa de vídeo, e uma temperatura máxima de 67 graus no processador. Então, analisando o gabinete aqui, não que ele seja um gabinete ruim, mas ele é um gabinete que não ficou bom para esse conjunto aqui. Essa placa de vídeo já tem fama de ser um pouco mais esquentada, e mesmo tendo bastante fãs aqui, são duas fãs no topo, uma em cima, e mais três fãs de 120 aqui na frente. Ele é um gabinete que não tem um espaço muito bom, a entrada de ar aqui na frente é muito limitada, e o vidro fica muito perto aqui. É um gabinete um pouco estreito também. Então, tudo isso contribui que o ar quente se acumule aqui dentro e vire uma estufa. Então, só por ter retirado essa tampa de vidro, a temperatura da placa de vídeo caiu de 84 para 76 graus, o nível de ruído abaixou bastante também, a temperatura do processador caiu de 67 para 60 graus, e a fã da placa de vídeo agora está em 78%. Ela estava, eu não lembro exatamente, mas estava em 80%, 85%, estava bem alto, e o barulho estava bem alto também. Então, para esse computador aqui ficar mais frio, a gente tem a opção de deixar ele sem a tampa de vidro, ou trocar para um gabinete melhor, um gabinete mais espaçoso, com uma melhor circulação de ar. Para computador frio, esse gabinete aqui serve bem, mas esse aqui, mas para esse conjunto aqui, realmente ficou bem quente. Isso acontece quando exige demais no computador, porque para um uso comum, esse gabinete aqui, mesmo com essa configuração, atende muito bem, só que ao rodar jogos muito pesados, é exigido demais aqui da placa de vídeo, que aquece bastante, fazendo com que as outras peças aqueçam também, que aqui dentro vira uma estufa. Então, se você estiver tendo problema com superaquecimento, um teste bem simples, que você pode fazer, retirar a tampa lateral do seu gabinete. Se isso ajudar, você pode procurar um gabinete melhor. Vou ficando por aqui, se esse vídeo te ajudou, deixa o like aí, se inscreva no canal, qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários, e até o próximo vídeo. Valeu!